Minha mente nem sempre tão lúcida, Fátima me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda e o paraíso é na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira Ela é discreta, cultua bons livros e ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho Minha mente nem sempre tão lúcida, Fátima me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda e o paraíso é na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira Ela é discreta, cultua bons livros e ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho Minha mente nem sempre tão lúcida, Fátima me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida, Fátima me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida, Fátima me deu a voz Só pra fazer nascer a lua Minha mente nem sempre tão lúcida Fete me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Fez ela se afastar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar